Se você quiser, a gente fica louco na hora O que eu mais quero é que você me dê o meu amor Se você quiser, a gente casa me dá uma hora A gente fica louco na hora O que eu mais quero é que você me dê o meu amor O que eu mais quero é que você me dê o meu amor